Nesse vídeo de hoje, vamos analisar 5 momentos de pura adrenalina, onde o leopardo se encontra com 5 cães muito perigosos, Dogo Argentino, Rottweiler, Doberman, Pastor Alemão e Master Tibetano. São encontros surpreendentes, então vamos nessa pessoal? Leopardo vs Rottweiler. Apesar de ser um cão bastante forte e conhecido por ser agressivo, o Rottweiler nesse vídeo escapou por um triste morrer. Veja como foi que isso se sucedeu. Um leopardo invadiu uma residência, onde estava um Rottweiler. O vídeo em questão já começa com um felino sobre o cão, o imobilizando e mordendo seu pescoço. E uma das grandes características desse felino é o ato de morder o pescoço de suas presas, fazendo-as morrer por sufocamento. Era o que iria acontecer com este Rottweiler. A sorte foi que seu dono apareceu no momento certo, quando os dois animais estavam em confronto, o que fez com que o leopardo fugisse dali rapidinho. Leopardo vs Pastor Alemão É noite. Podemos observar pela câmera de segurança de uma residência, três gansos andando pelo quintal. E também um cão Pastor Alemão que se encontra ali perto dormindo. De repente, um leopardo faminto vem correndo em direção aos gansos. Nesse momento, o cão se levanta para observar o que está acontecendo. Inquieto e nervoso, ele fica frente a frente com o felino. Veja! E sem ter o que fazer, já que o felino está com um ganso na boca, o cão apenas observa de longe. E lá se vai um ganso. Leopardo vs Dogo Argentino Este, com certeza, é o cão que levanta mais expectativa que poderia vencer um leopardo. Não é pra menos. Estamos falando de um cão de origem argentina, que foi criado principalmente para combater outros cães e também caçar javalis e onça parda. Isso mesmo! Esse cão tem tamanha agressividade a ponto de bater de frente com o leão da montanha, nome pelo qual também é conhecido a onça parda. Bem, nessas imagens, um cão com características de um Dogo Argentino, com uma pelagem branca, está dormindo. E pela câmera de segurança, podemos ver o momento exato quando o leopardo se aproxima sorrateiramente. Nesse momento, o cão reage, mordendo a cara do felino. Acontece então um breve confronto, fora do alcance da câmera. E aí, meu amigo, você acha que esse cachorro conseguiu escapar? Escreve aí pra mim nos comentários! Toberma vs Onça Parda Mencionamos anteriormente a onça parda. Este felino é o segundo maior das Américas, ficando apenas atrás da onça pintada, sendo conhecida por vários nomes como Puma, Leão da Montanha, Sussuarana e Onça Parda. Neste vídeo, iremos ver o ataque sorrateiro a um Doberman. Sabe, aquele que é retratado em alguns filmes como Cão Zumbi. Pois bem, ele não tem nada de zumbi. É um cão de corpo esbelto, elegante e musculoso, com forte instinto protetor. Nessas imagens, podemos ver o felino atacando um cachorro que se encontra lá pelo quinto sono. O cão ainda tentou se defender, mas o felino é muito rápido e a todo instante ele luta por sua vida. E por sorte, o dono do cão surge por causa do barulho, levando a onça a assaltá-lo e fugir. Essa foi por pouco, graças a Deus que esse cachorro não virou o jantar de uma onça parda. Leopardo das Neves vs Martins Tibetano O cão mais caro do mundo também não é o mais valente. Seus poderosos latidos e aparência de leão fazem com que muitos paguem verdadeiras fortunas para trazer esses cachorros da montanha para suas mansões e seus palácios. O Martins Tibetano é um cão imprevisível, além de possuir um porte gigantesco. Até mesmo cinco Martins Tibetano não foram páreo para um leopardo das neves. Nesse vídeo, o felino mostra quem que é o mais dominante ao enfrentar cinco Martins. Na maioria dos casos que apresentamos, os cães estavam dormindo. O que aconteceria se eles estivessem em alerta? Seria diferente? Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal caso não for inscrito e deixe seu comentário também. Então, até o próximo vídeo. Muito obrigada por assistir pessoal! Tchau!